Tentei De uma forma ou de outra Conservar nosso caso Tentei Iludir nossas brigas Não partir nossos laços Não ter que arrumar minhas malas E viver no vazio de um quarto de hotel Não ter que deixar nossa casa Que provar desse fel Tentei Mas não houve outro jeito Que mudar nossa história Tentei Mas os nossos momentos Foram potes de mágoas Cada um reclamando direitos Apontando defeitos Nem sempre reais Cada um se falando os diabos Se pisando demais A falta de assunto distante Estranhos Fechados em nós Esgotamos nossos argumentos Nos cansamos de ouvir nossa voz Tentei Tentei Quase No desespero Evitar Esse lance Fatal Tentei Mas não houve outro jeito Tentei 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 E ponto final Cada um reclamando direitos Apontando defeitos nem sempre reais Cada um se falando os diabos Se pisando demais A falta de assuntos distantes Estranhos Fechados em nós Esgotamos nossos argumentos Nos cansamos de ouvir nossa voz Tentei quase no desespero Evitar esse lance fatal Tentei, mas não houve outro jeito E ponto final